Fala galera, é o seguinte, eu posso estar aqui antes do vídeo pra falar pra vocês que tem ó Gift cards, torneios, premiações com gemas, com baús, promoções, emotes, tudo pra você lá no StreamCraft Então mano, o primeiro link aqui é do StreamCraft, clica lá e já vai pra lá, já começa a seguir Porque já tem quase 10 mil pessoas lá naquele canal do StreamCraft, mano E é claro, no segundo link da descrição tem o Discord oficial Pra você poder jogar comigo, falar comigo, trocar aquela ideia Mandar sua mensagem, sua dúvida, manda pra mim, tudo lá no Discord oficial Tem uma galera lá, tem mais de 600 pessoas lá, vai pra lá, tá perdendo tempo E é claro, pode aparecer um desse lá na faixa Então não vacila, primeiro link em StreamCraft, segundo link em Discord oficial do canal E bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, estou aqui com o Clash Royale, vocês vão ver aqui agora É isso daí, mano, isso tá aí ó, tô na tela principal, tem mais de 1 milhão e 200 de ouro, hein É, tá chegando o dia, tá chegando o dia Mas antes, quero mostrar pra vocês aí o meu deck pro Desafio da Folha É, eu ainda não fechei, tô jogando ainda, mas tá muito divertido jogar com esse deck Eu nunca joguei com um deck de pedeirão total e esse deck tá muito engraçado Que é o deck de Lançador, Arqueiro Mágico, Veneno, Relâmpago, Fornalha, Cabana de Goblins, Cabana de Bárbaro E também o Coletor de Elixir, que é muito importante Então, eu cheguei a 8 aqui nessa conta e cheguei a 9 na outra conta Próximo de fechar ali, quem sabe eu fecho E, é claro, eu quero mostrar pra vocês antes esse deck muito engraçado, galera Eu já mostrei lá no canal do AI Games e quem não viu, pode ir lá dar uma olhada nos vídeos que eu fiz lá também E é o seguinte, rapaziada, dá uma olhada nesse deck Vamos jogar junto e vamos ver o que vai acontecer, porque eu quero fechar esse desafio Então, nada melhor do que começar muito bem Tomara que a gente comece muito bem, né, rapaziada Vamos lá, então, jogar juntos aqui com vocês Partiu a primeira partida, o Dante do AV Vamos lá, então Bom, a ideia é sempre ter o coletor na tela, né Então, a nossa ideia aqui é colocar uma cabana ali no meio E já colocar o coletor aqui E aquele mago ali, sempre muito bom acabar com ele o quanto antes, né E pra ele O ideal seria... Hum, deixa eu ver o que vai aparecer ali Deixa eu ver o que vai aparecer ali Vamos colocar aqui nosso venenão Pra acabar também com aquela tropa ali Hum, beleza Ficamos com o nosso coletor na tela Isso que mais importa e tudo isso daí É o coletor na tela, é claro Vamos lá, vamos acabar com essa tropa aí também Esse dragão infernal E agora começar com a doideira Colocar aqui tudo em prática o nosso plano, rapaziada Bom, vamos lá Colocamos aqui a cabana aqui no meio E já vamos começar aqui a montar a doideira Rapaziada, vocês vão ver que o negócio vai ficar muito louco Vai ficar muito doido Já antecipo pra vocês que o negócio vai ficar louco, rapaziada Bom, vamos lá Vamos tentar ver aqui o que dá pra fazer Subindo aqui com um dano naquele... Naquele... Mega-sarrador, né O mega-sarrador Colocar outro coletor aqui já também Já tá dando dano lá na torre do lado esquerdo, hein Vocês viram lá que o negócio tá dando dano lá, hein Vamos colocar aqui, ó Daqui a pouco o nosso lançador Vamos primeiro ver aqui o que aparece, né Lançador ali Arqueiro mágico aqui E vamos dando dano ali de boas, de leves E agora, meu amigo, vai ser uma doideira Vai ter cabana pra todo lado E eu quero ver ele segurar isso daí, cara Olha a vantagem que a gente manteve Só com esse coletor ali Esses dois coletores que a gente colocou O primeiro que acabou de finalizar E o segundo que tá aí na tela ainda Olha o que a gente vai começar a montar Nesse... Nessa arena, né, rapaziada Olha lá, chegou já o mega-sarrador ali Vamos ver o que ele vai fazer ali agora Vou colocar aqui meu lançador O lançador ali sempre ajuda demais, cara Ele tem muita vida E ele vai jogando as tropas pra longe, né Olha, já acabou ali com aquela tropa Já finalizou Vamos colocar aqui nosso arqueiro mágico desse lado E aí, não vai nem ter problema Eu nem preciso me preocupar com aquele mago Porque o mago já foi, ó O mago já caiu Vamos congestionar agora Vamos congestionar agora Tá chegando ali muita tropa Pelo lado esquerdo ali Vai começar a jogar muita tropa Olha quanta coisa tem na tela É aquele... Eu tenho certeza que ele tá me odiando Ele quer matar esse cara na hora Cara, já tá 1x0 pra gente A gente levou a torre Sem maior... Sem nenhum problema, na verdade E agora a gente vai em busca Das três coroas Nossa, Bruno Mas três coroas? Será? Mano, se ele vacilar Ele toma três coroas É muito complicado Esse deck realmente é muito doido, mano Olha o que é de... De coisa subindo Splash, olha ali, ó É muita coisa E é o que eu disse Tem 15 segundos Se ele vacilar Ele toma três coroas Ah, eu errei ali O veneno era pegar na bruxa Mas não tem problema Já foi a bruxa também Não tem jeito Três coroas na cabeça Eu acredito Já foi Três coroas na cabeça, rapazes Esse deck é muito louco, mano Quem diria o Bruno Clash Jogando de pedreirão E eu tenho certeza Que ele tá me odiando Até agora, esse cara, mano Olha, a gente tem dois feitiços Duas tropas E quatro cabanas, mano É uma doida É isso mesmo? Deixa eu ver Um, dois, três É quatro Quatro construções Três cabanas E uma... E um elixir Um coletor elixir, né? Bom, vamos lá Então vamos mais uma Vamos ver se vai dar certo de novo A primeira já deu A primeira já foi perfeita Vocês viram ali Que foi muito bem Vamos então Tentar a segunda Segunda vitória Vamos lá, então Coloquei aqui minha Minha fornalha Coloquei ali meu coletor elixir Que eu falei pra vocês Que é muito importante Vocês viram Quando gera vantagem É difícil Bom Aparentemente Ele tá com o mesmo deck Que eu tô Então É um pouco mais complicado Mas Depende aí muito Das tropas de auxílio No caso dele ali Ele tem O... Cavaleiro Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vou colocar aqui Uma outra cabana Vamos lá Vamos ver se vai dar Pra fazer alguma coisa Muito boa Já foi ali Aquelas tropas dele Eu tô com o coletor na tela Então eu tenho a vantagem aí Do elixir Essa vantagem que é muito importante Bom A gente coloca aqui O venenão Pra acabar com aquela princesa Aquela princesa ali É chata pra caramba Não pode deixar Criar não Se criar não E aí Tamo com a vantagem Duas cabanas Um coletor em tela Meu amigo É vantagem demais Vocês vão ver Que é vantagem Realmente demais Porque começa a A ter muita tropa ali E aí é complicado Ele começa a jogar Bola de fogo Desesperadamente E aí o contra-ataque Vai dando dano É uma doideira Vamos montando aí A nossa chatice Eu diria Vamos lá Vamos ver o que vai dar Pra fazer aqui Colocar mais uma fornalha aqui Já vai chegando Naquela torre também E olha lá O dano sendo colocado Vamos ver ali O que dá pra fazer Meu Deus Vou colocar ali Meu venenão Pra acabar com aquela princesa também E aí O dano Vai ser dado E vai praticamente Derrubar aquela torre Já foi A segunda torre Já foi embora Meus amigos Vamos colocar aqui Mais um coletor Pra ter aí Mais uma vantagem Ele jogou bola de fogo Não no coletor Esse é um erro Esse é um erro O coletor não pode ficar Na tela Então Essa é uma dica Se você enfrentar esse deck Enfrentou esse deck Não deixa o coletor Ficar na tela Porque meu amigo É uma vantagem Gigantesca Ele deixou E caiu Vocês viram E é muito provável Que eu consiga Três coroas Nessa partida também Vamos ver Vamos ver Vamos colocar aqui Nem vou colocar Nem vou colocar aqui não Eu ia colocar o veneno ali Mas olha A bruxa já foi Nem precisou ali Vamos colocar aqui Dando em tudo Na princesa também Olha que beleza Que beleza Maravilha Maravilha demais Tá tudo como nos conformes Vamos aí partindo Pra mais uma vitória Meu amigo Botar uma fornalhazinha aqui Só pra dar aquela travada Em tudo que ele pôs ali Daquele lado E dar aquele desespero Pra ele né Cabana de gobs ali Soltou a bola de fogo Tá louco já Tá doidão Meu Deus Vou botar aqui o venenão de novo E não tem jeito Essa vitória aqui Já veio rapaziada Já tá com a gente Vamos até botar ali Tropas adiantadas Pra ver se a gente consegue Levar ali As três coroas Mas não sei se vai dar tempo Acho que vai faltar Pouquinho 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 Quase 168 Pra levar a terceira coroa Vamos mandar um dab aqui pra ele Ah moleque Boa Segunda vitória Já veio Já foi tranquilona Vamos então pra mais uma partida Quem sabe conseguimos A terceira vitória Quem sabe né Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Tem fornalhona aqui na frente Botei fornalha Botei coletor É a mesma ideia Vocês viram né Mesma ideia Se eu tiver fornalha na primeira mão Pode ser aí alguma outra Alguma outra Alguma outra construção né Cabana Cabana de De barbas Eu não gosto de colocar Cabana de barbas na primeira ali Ah o dano que a gente toma Não tem problema Exceto esse né Exceto esse aqui Mas Não tem problema Fazer o que né Fazer o que né Vamos lá Vamos lá Agora Agora não deu bom Agora não deu bom Porque o balão dele destruiu O nosso coletor Então Ele levar a torre Não tem problema Agora ele levar o coletor Aí sim Não é agradável Não é agradável não Vamos lá Coloquei adiantado Eu ia poder pegar ele logo Vocês viram ali Que eu consegui pegar ele rapidinho ali Senão ia dar problema Ia dar muito problema Ele provavelmente deve vir aí Com a O Olha Jogou ali na fornalha Aquela torre já caiu Aquela torre do lado direito Por isso que eu falei Perder uma torre não é problema O problema é perder o coletor Isso não é tão agradável Ó A gente vai defender tranquilamente Vamos colocar ali também Mais um Mais uma cabana ali também E as nossas palmas estão subindo Tem que ficar ligado É com aquele Hum Agora Seria bom aqui esse veneno Seria bom esse veneno Então esse veneno vai colocado Foi colocado E já foi lançado ali Pra poder derrubar tudo Maravilha Vamos colocando ali Vamos defendendo Maravilha Seguramos Perfeito O que a gente tem que tomar cuidado Realmente é o que eu falei pra vocês É esse balão Esse balão É o que pode atrapalhar Não pode deixar ele se crescer Não Esse balão aí É complicado Mas Vamos lá Vamos pro dano ali Que a gente tá dando Tá dando dano lá Tá complicado Vamos tentar agora Acabar com aquele mago Se a gente acabar com o mago ali Pode dar bom Vamos lá Boa 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 Conseguimos ali chegar naquela torre Vamos lá Precisamos de mais cabana ali no meio Precisamos de mais cabana ali no meio Porque ele tem um balão Ele tem um balãozão Hum Ele colocou ali foguetão Foi no foguetão Então vamos lá Vamos pôr suporte aqui pras tropas Vai colocar provavelmente o mago Não Colocou o corredor pra perder ali o corredor Não entendi Não entendi Já foi ali venenão ali em cima também Pra poder finalizar aquela torre Aquela torre já caiu Não tem jeito Vamos colocar agora cabana pra caramba E vamos em busca da terceira coroa Meus amigos Olha que virada Vocês viram Que virada Eu não preciso fazer mais nada Eu só vou mandar um Debe Uh Ah moleque Terceira vitória Esse deck Tá realmente absurdo Vocês viram Três jogos Três vitórias Duas vitórias Por três coroas E uma que ficou faltando Sem pra derrubar a terceira coroa Cara É impossível Esse deck Tá realmente demais E se você não conseguiu Coletar aí as recompensas Até lá no final Cara Tente com esse deck Tá muito bom realmente E além de ser muito divertido De jogar Sempre ganhar E na maioria das vezes Ganhar com três coroas Então é só testar Você viu Eu posso perder uma torre Eu posso ter decks Totalmente counter E realmente Fazer vantagem Com o coletor Com o coletor Ou o NLXX2 Cara É muito bom Então Não vacila Não deixa de testar Teste agora mesmo Porque tá muito top Então é isso galera Essa é a dica Que eu queria dar pra vocês Pra vocês testarem esse deck E é claro Não esqueçam de passar lá Na StreetCraft Mano Tem gift card lá Premiação Tem torneios Tudo pra vocês lá Tá da hora Mano E o mês que vem Vai ser melhor ainda Vai ter live Todos os dias Mano Vai ser demais É agora Eu tô no meio do México Aqui no meio da loucura Tá fazendo todos os torneios Que eu tenho que fazer Mas tá acabando Voltando pro Brasil É live todos os dias E é claro Com o gift card E não esqueça De ir lá No meu Discord Tá aqui embaixo Na descrição O link Primeiro link StreetCraft Primeiro link Discord oficial Do canal Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui